Neste Céu A noite é toda desejo A querer a morte de um beijo Para ser vida de outro fado Que o fado das nossas vidas Rimas de mágoas perdidas Versos de sonho e revolta É madrugada em tristeza Remorso numa certeza Sem esperanças de até à volta É madrugada em tristeza Remorso numa certeza Sem esperanças de até à volta Neste fado de desejos A vontade dos teus beijos Que são a alma de verdade Perde-se em sonho desfeito Na solidão do meu peito Na vida de outra saudade Perde-se em sonho desfeito Na solidão do meu peito Na vida de outra saudade Na vida de outra saudade Perde-se em sonho desfeito